A Sampona Apaixonada A Sampona Apaixonada Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Aqui é furacão, aqui é os reis do machiniche ao vivo É pra machinchar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo, você abarraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceto e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceto e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceto e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Isso é furacão da bandeira Sucesso novo!